Chegaram os Flush Force Série 2 Com mais de 100 novos para colecionar Enche com água, abana e descobre os que estão escondidos em banheiras estranhas e em urinóis repugnantes Com o novo camião do esgoto podes encher caças de banho portáteis de água E descobrir Flushes repugnantes Apanha-os e lança-os com os ares Flush Force Série 2 da Concentra